Eu vou Chegou, por que não, por que não, nós estamos lá fora, chegou, o meu love, chegou gente, tô ouvindo o barulho do portão, bem na hora que eu ia sair, eu vou, por que não, peraí love, tô indo baby, oh my god, Deixa eu abrir o portão pro meu love, amor, I love you, amor, I love you, deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você, oi meu gato, isso me calma, Não, amor, tá aberto a loja aqui, Pera, não puxa, pera, agora, vem, deixa eu, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá por cá, Vocês viram o meu zoião, gente? Não trago ouro. Vou pôr vocês aqui. Vou lá fora, gente. Tu só não aparece aqui, tá, macho? Pagado, hein? Obrigado. Usado, hein? Foi papai quem disse. Quem fez isso? Não, aparece aqui na cama, tá? Gente, eu já venho, eu só vou lá pegar o livro. Tá tão romântica hoje. Pois é, Gilberto. Não tem como não ser romântica com o homem desses. Né, gente? Na verdade. Prima, pra quem é essa música? Fica com o meu marido, tá tranquila. É pro Moisa. Moisa, Moisa, Moisa. Dá beijo. Você vai tirar mais? Vou pegar a calaça. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Amor, o pessoal tá com medo de mim. Ó lá, tudo com medo. Tá achando que eu sou uma assombração. Vocês tão com medo do Moisa, gente? Tão achando que eu sou uma assombração, ó. Barbaridade. Quero peito, é isso mesmo. Cuida e valoriza seu marido. Boa noite, Manu. Boa noite. Eu falo de fora. Tem que cuidar que tem muita lagartixa por aí. Querendo pegar borboleta, mas eu não sou borboleta. Eu sou jacarela. A prima náxia tá rindo, Ivo. Boa noite, Moisés. Boa noite, boa noite. Vou lá tomar um banho e já vem. O Paulo de Tarso. Ai, Gugu, Moisés. Olha o Paulo. Tá bom, Paulão? E aí? Beleza, mano? Gente, eu deixei lá. Coloco o lixo lá fora. Eu já volto. Não tá bom. Ai. Pode que eu trai. Pode cortar aqui. Amor, pode passar o café de amor. Pode. E pra ver? Olha onde você deixou aqui, ó. Em cima da mesa. Eu deixei. Nossa, tá bom. Eu menti, hein? Quando eu disse que não te queria. Quando eu disse que minha amigrinha era viver longe de você. Ô, gente. Vocês viram como que ele cuida, né? Enquanto eu não entro pra dentro, ele não me deixa. Vai que vem o lambisomem. Ele tem o medo de eu fugir. Vai que vem o lambisomem, né? Prima náxia, o homem é um fantasma. Até o Ana já falaram que você parece a sogra da Carminha da Avenida Brasil. Quem que é? A sogra da Carminha. Aquela novela que passou na Globo. Não. 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 Aenri.